Louva-lhe-samba! Vamos lá! Vamos lá, Misco! É a descoberta brasileira, com certeza É a dança do Piriquim Você é a floresta brasileira O balão da coroa portuguesa Sou brasileiro, o balão é o que funciona Eu sou raiz, sou bariçamba, com certeza Vem vindo à Índia tropical Nesse carnaval eu me encontrei Sinto o meu muirakitã Sorte da Índia guerreira Porque me apaixonei O Edem era o mesmo aqui Ele mata as florestas, o paraíso do fim Somos descendentes de Adão e Eva Com a liberação e o portuguesa O amor criou o nariz, esperta a terra E se gerou, o crime fez assim Sou brinquente do reisado, o quadril e o santo E se me lançado pelas fitas do sertão Rumo a meu boiá deitado E o nome é meu Jesus Somos descendentes de Adão e Eva Sorte do encante do reisado, o quadril e o santo E se me lançado pelas fitas do sertão Rumo a meu boiá deitado E o nome é meu Jesus Somos descendentes de Adão e Eva U itar Sailor Rio de Beto Ilumano Sobre Brasil Brasil Ouçando o pago do doutor de mina De algum tipo é minha peça e origina Abre os caminhos sobre esse céu Alto, azul Olha que linda é minha bandeira Raiz do branco, do negro e do índio Origina da nação brasileira É nação do piquim Ouçando a praqueteja Do mesmo amém da coroa portuguesa O erro até chegou aqui e foi dançar É a descoberta brasileira com certeza É nação do piquim Ouçando a praqueteja Do mesmo amém da coroa portuguesa Sou brasileiro pra ver o que for se salvar Eu sou rei, sou maliçamba com certeza Vem indo a Índia tropical Nesse carnaval eu me encontrei Eu também sinto um mil no Iraquitã Sorte da Índia guerreira Porque me apaixonei O Enem, o Enem, o Enem era o mesmo aqui Entre matas e florestas O mar e o riso do fim Somos descendentes O Enem, o Enem, o Enem, o Enem, o Enem Com a luz do cinturão O nome criou nariz nessa terra, e se gerou, e me fez assim Sobre o cantinho pesado, o quadrilheiro São João Fico sem entrelaçado pelas vitas do sertão O nome foi aguentado, meu nome é meu Jesus Sobre o misturado da terra de Veracruz Sobre o cantinho pesado, o quadrilheiro São João Fico sem entrelaçado pelas vitas do sertão O nome foi aguentado, meu nome é meu Jesus Sobre o misturado da terra de Veracruz O reino negro, o mar atravessou Me envolvou, um dia aportou Protegido pela força de um louco Brasil Ouça o toque do tambor de mina Que a noite da minha fé se origina Abre os caminhos sobre esse céu Olha que linda é minha bandeira Raiz do branco, do negro, do índio Origem da nação brasileira É dançar por viriquim, ou samba pra vir Deixa eu ser na linda boa portuguesa O ERAB chegou aqui e foi dançar É a descoberta brasileira com certeza É dançar por viriquim, ou samba pra vir Deixa eu ser na linda boa portuguesa Sou brasileiro, o mar pelo que vou samba Eu sou raiz, sou mar e samba com certeza Eu te disse Maravilha!